Vou botar pra mim a playlist, vai. Nem demais o cara tomou. Vou ler a música. Ah, eu assisti o documentário do Queen esses dias, Bohemian Rhapsody, eu não tinha visto. Tá legal, né? Eu gostei mais do Nirvana, na verdade. É diferente, né? São outras histórias. Mas é bem legal. O cara era um gênio, né? Vou jogar assim, talvez. Ah, ganhou o Oscar, né? Sabia não. Bohemian Rhapsody. Mantendo uma tensão aqui. Ah, melhor ator. Justíssimo. Acho que eu posso tomar assim, é meio esquisito, mas ameaça um C5, às vezes. Toca do Nirvana? Tem sim. Como é que chama? É... Hack? Como é que é? O que é seu nome agora? Hack? Não sei o quê. Como é que é? Monta de Hack. Isso. Quer dizer, é totalmente diferente. Cadê o Hack aí? Vamos disputar 3 no ar aqui. Esse é estreito. Onde ele está ainda? Não tem nada acontecendo aqui nessa diagonal, não. 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 Vai tomar o Pião 1. Vai tomar o Pião 1. Talvez esse para encaixar um D5? Não sei. Curto boêmia, curto rap e curto sódio também, é isso? Cara, está ficando estranhão para ele, hein? Torre B1 está vindo, o Bispo C5. O jogo está fluindo aqui, né? Não, não vi o Eclipse. Viu o pessoal falando sobre isso e... Não vi. Não vi. Não vi. Pois é, sim. Está meio... Eu não estou comprando muito claro também, pela verdade, né? Porque C5 não é bom que dê essa casa. D5 também deixa tudo meio solto. D5 pode ser uma ideia. Não vi. Está quase aqui desabando a posição dele, mas ainda está aguentando. A música tocou agora há pouco, né? Na outra lista. Eu quero deixar ele com os cavalos meio tumultuados ali. Deixa eu estar exagerando um pouco na firula aqui. Ai, que vale o C3, ele não viu. Nossa, ele é muito chato. Ele tem torre B8 também? Não, não, não. E daí eu tenho o Dama E8, né? Enduramos? Dama em algum lugar ainda, né? Não, mas está tudo errado, né? Você esqueceu que não estava defendendo? Ah, não tinha defesa, né? Duplex ali chegando ainda para piorar as coisas, né? Não. Ficou difícil. Ficou difícil. Muito bem. Vamos. Ai. Escapou a torre ali. Estão subindo. E aí, Piccoli? Salve. É, a sequência está boa, né? A sequência está boa. A sequência está boa. 2,8 mil, né? 2,8 mil, sei lá. Vamos subindo. Estava 2,6 mil, alguma coisa, né? Na última live. Tentando achar adversário aqui. Ah, não. Estava dando remédio só. Vai ter speed run? Não, eu já acho que não. Mas logo voltaremos. Vamos. Voltaremos mais fortes do que nunca. Vamos. 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 Como é ter menos de 1,60 com 37 anos? Manda aí, exclamação à altura, pô. Não é essa altura que você falou, não. Eu falei, né? Um pessoal no Rio ali que foi encontrar comigo, que estava jogando torneio lá, que ficou decepcionado. Achei que eu era mais baixo. Só ficou triste. Fala, pô, achei que você tinha 1,50 mesmo. Precisa de bastante criatividade, né, Kenzo? Para fazer essa lista aí. Agora estou indo para estranho aqui, né? Isso é muito passivo. É o tomate de cavalo, né? Espera. F5 vai jogar agora, né? Tem que ser F5 para não deixar E4, né? Senão eu acho que eu estou bem. Ele pode esperar e jogar E5 também, né? Para virar uma bagunça, né? Não, mas esse é o lance que eu acho que é correto, né? É meio superficial aqui, mas vamos lá. É, esperar eu jogar E5 e ver qual que é, né? Vai embora. Para ficar anúncio? Como assim? Não peguei. Obrigado, Davi Colares. Salve, mestre. 3 meses. Valeu, Guilherme, que esse tem então 4 meses. Felipe Laureano, 25 meses. Valeu, Felipe. Obrigado, Guilherme e Davi também. 4 e 3 meses. Ele está meio entupido aqui, né? Porque ele quer muito jogar E5, só que ele não consegue. Vai jogar Cavalho F6, né? Não tem como evitar, eu acho. Agora sacrificamos. Vai chegar um ataque... Razoável, eu diria aqui, hein? Ou não, né? Não sei. Não tem Dema H4. Está perigoso aqui para ele, hein? Está quase caindo a casa, né? Ixi, caiu, né? Dema G3. O G7 ainda. Ui, se eu tomar ali é perpétuo, não é? Que safadeza. Eu posso jogar um... Profilate com o Região 1. Assim. Eu vou jogar RH8. Nossa, quase que eu joguei esse no Pre-Movie. Isso ia ser triste. É. E aí, como é que vai explodir agora a posição B? Vou ter que fazer alguma sujeira aqui, né? Ele pendurou mesmo. Esquece desse. Vamos. Alegra um pouco a vida aqui. Por que que eu fiz isso? Está muito sem tempo ainda, né? Como é que eu vou mear essa mate aqui? Como é que eu chego aqui com o valor? Vou levar mate aqui, hein? Um... 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 E aí